Quando o telefone toca e se correndo atende Com amor se surpreende, reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto, dá um toque ou fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado, pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando, você diga foi engano Aqui não mora esta mulher Mas, coração está querendo te encontrar É um risco, mas não dá pra suportar Essa dor, essa vontade de te ver E, nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir você Quando o telefone toca e se correndo atende Com amor se surpreende, reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto, dá um toque ou fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado, pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando, você diga foi fogão Aqui não mora esta mulher Mas, coração está querendo te encontrar É um risco, mas não dá pra suportar Essa dor, essa vontade de te ver E, nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir você Você me vira a cabeça Meu amor Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque a vida é assim Você me voa e volto pros teus passos Você não me quer de verdade Quando eu sou Tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou preso em seus laços Só você chamar Eu vou Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Só pra me deixar Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Só vocês agora vai Mas tem que me prender Mas tem que me prender Só pra me deixar Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Obrigado Passou da conta Agora chega Está escrito em seu olhar O sentimento quando acaba Coração então desaba Dá vontade de chorar O beijo O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Nessa faca de você Vai ser melhor Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Agora vai Sem se bater Sem se bater É tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não Tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Agora vai Fazer comigo Tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Se você voltar Parece que é minha mulher Parece que é minha mulher Tão cansada Tão cansada Vira por um lado 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 E eu na cama Só sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama Pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho, sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você Outra noite eu vou sofrer Sem carinho, sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você E não amei você E não amei você Doente de amor Procurei remédio da vida noturna Uma boa noite Uma boa noite E uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Vim curar a dor Vim curar a dor Desse mal de amor Na boa noite Quando a noite Saí... Saí de que jeito Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boa noite Azul Você me pede Na casa E eu nunca mais Te procure Pra sempre Te esqueço Posso fazer Sua vontade Atender Seu pedido Mas esquecer É bobagem É tempo perdido Ainda ontem Leleiro a gata Sentindo perfume Mais que fazer Graças a dor Que me invade Agora com você Vai! O ciúme Você gostou Vai, barulho? Obrigado! 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 Por conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada Vira pro lado E eu na cama E eu na cama sofrendo Calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama Pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Quanta noite Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho Sem carinho Sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você Não amei você Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida minha sonha Minha cutiça me arranha Me deixando quase com você Gosto quando seu olhar Mãe de vermelho Meu amor Minha bubila de lata Se for da navelada Meu amor é seu Só sei que você é mais Que alguém Que alguém jamais Com puro mel que eu mandei para adoçar um fruto especial Só sei que você dá tudo que tem Não há ninguém no alto astral Te amar é um bem que apaga qualquer pau Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida é minha sanha, minha titeça, minha ganha Me deixando quase novo Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila de lata no ciclo dela relata E o meu amor é seu Só sei que você faz Você, você, vai Quem sabe só uma voz Tá bonito, tá lindo, mais uma vez Só sei que você faz De um jeito assim que alguém jamais tirou de mim Com puro mel que eu mandei para adoçar um fruto especial Só sei que você dá tudo que tem Igual a você Não há ninguém no alto astral Te amar é um bem que apaga qualquer pau É uma alma Você me fala com tanta certeza Que não tem medo de nada Que o amor tá me deixando Ir buscando outra estrada E o mundo em minha volta É só dor e solidão Você me pede pra que eu te esqueça De um jeito indiferente Esquecer que no passado Meu amor se fez presente Enfrentando o frio e chuva Para aquecer seu coração Acontece Está tão diferente E eu não posso fazer nada Solidão é companheira Quase toda madrugada Ignorar não adianta Se não vai querer ficar Então pode ir Mas vai na certeza Que vai de uma vez Esquece essa vida O que a gente já fez E o meu coração Vai levando O bom jeito Então pode ir Mas vai na certeza Que fica uma dor E fica a tristeza E o resto de amor Virando a cabeça E rasgando Meu peito Acontece Está tão diferente E eu não posso fazer nada Solidão é companheira Quase toda madrugada Implorar não adianta Se não vai querer ficar Então pode ir Mas vai na certeza Que vai de uma vez Esquece essa vida O que a gente já fez E o meu coração Vai levando O bom jeito Então pode ir Mas vai na certeza Que fica a tristeza E o resto de amor Virando a cabeça E rasgando O meu peito Então pode ir Mas vai na certeza Que vai de uma vez Esquece essa vida O que a gente já fez E o meu coração E o meu coração Vai levando O bom jeito Então pode ir Mas vai na certeza Que fica uma dor E fica a tristeza E o resto de amor Virando a cabeça E rasgando Meu peito Que vai na certeza Que vai na certeza Tô cansado de te procurar Telefono, você nunca está Diz pra mim se ainda faz sentido te desejar Tenho andado assim meio assustado Será que você tem me evitado? Diz pra mim se ainda faz sentido te procurar Eu não quero ser inconsequente Mas preciso te ver frente a frente Eu preciso te falar, falar da minha vida Sem você eu sou um desacerto Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você sou chuva no deserto Sem você sou solidão por perto Sem você eu não vou conseguir levar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou resistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem e faz de mim o seu canso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz do seu corpo esse amor que venero Eu não quero ser inconsequente Mas preciso te ver frente a frente Eu preciso te falar, falar da minha vida Sem você eu sou um desacerto Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você eu sou um desacerto Sem você eu sou chuva no deserto Sem você eu sou solidão por perto Sem você eu não vou conseguir levar a minha vida Mais tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas E um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo Tô sofrendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar De abraçar Te levar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos, seu amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos, preciso desse amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Música Se tudo é mais bonito e mais alegre Quando nós nos encontramos Existe tanta coisa incomum entre nós dois Que me fascina Eu acho que nasci para ser seu E você para ser minha Olhando em seu olhar Os nossos olhos Dizem tudo o que sentimos Nas coisas que falamos E nos beijos que trocamos Descobrimos Que a felicidade só depende de nós dois Vivendo juntos Por isso a impressão Que em outra ocasião Nós nos amamos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais Ele é puro demais É profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos Amamos com sinceridade Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais É profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos Amamos com sinceridade Amamos com sinceridade Obrigado.